Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Ghost of Tsushima! Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. No meu vídeo anterior nós invadimos o Forte Shimura, nós conseguimos empurrar os mongóis para além da ponte. A ponte foi destruída, vocês viram aí. E os mongóis agora estão aqui no que eu acredito que seja a parte mais fortificada do Forte Shimura. O meu tio ele quer agir como um samurai, ele quer recuperar a ponte e ele quer avançar aí com o exército samurai. Eu não quero ver mais gente morrendo, porque se a gente bater de frente com os mongóis, muitos dos nossos irão morrer. Se eu agir como fantasma, eu mato os mongóis e ninguém mais morre, só os mongóis vão morrer. Só que aí você não tem a questão da honra do samurai, você não tá seguindo o Bushido. O Bushido é extremamente importante aí para os samurais. Quem que tá certo? Tá certo o Lorde Shimura? Tá certo o Lorde Sakai? Quem é que tá certo nessa história? O meu tio? Sou eu que tô certo? Eu sinceramente não sei dizer quem tá certo. É difícil a gente até fazer uma analogia aqui com qualquer outra coisa. Eu vou tentar fazer mais ou menos uma analogia. Ela não é tão boa, porque aqui se eu seguir o meu tio, a gente vai morrer. A gente vai morrer, a gente tem esse problema aqui. Mas vamos pensar num relacionamento. Como eu sou homem, eu vou falar pelo lado do homem, mas você pode pensar na mesma coisa pelo lado da mulher. Dá na mesma, não faz diferença nenhuma. Então imagina que eu sou casado. Não sou, mas imagina que eu sou casado, que eu tenha filhos e tal. E aí, como acontece com todo mundo. Você tá no seu trabalho, você tá aqui, você tá acolá. Sempre tem alguém interessado em você, né? Só que eu sou fiel à minha esposa. E eu não vou trair a minha esposa. Se fosse pra trair, eu não casaria. Então, eu acredito nisso, que num relacionamento você não deve trair nem ser traído. Então, você recebe aqueles gracejos, aquelas cantadas, mas você não leva nada a sério por respeito ali à sua família, à sua esposa, você mesmo, etc. Você tem uma honra, você tem um nome aí a zelar. Aí imagina que em certo momento eu descubro que a minha mulher me traiu. Por exemplo, descobri isso. Vamos supor, suposição, hein? Descobri que a minha mulher me traiu. Eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia ficar revoltado e falar assim, ah, a lazarenta me traiu. Então, beleza. Tem uma mocinha aqui do meu trabalho que tá querendo sempre sair comigo. Eu vou sair com ela e dane-se. Já que ela não me respeitou, por que eu vou respeitar ela? Eu condeno a pessoa que faz isso? Eu não condeno a pessoa que faz isso. Não condeno. A pessoa que pensar assim, eu não vou condenar. Mas eu também poderia pensar assim, pô, eu vou me separar. Iria me separar de qualquer jeito, né? Mas vou me separar. E se eu quiser sair com alguém, eu vou sair só depois da separação. E aí meus filhos também vão saber. Claro, eles têm que saber o que aconteceu. Então, olha, né? O que aconteceu foi o seguinte. Houve uma traição no relacionamento e tal. Não sei o quê. Eu mantive a minha postura. Terminei o casamento. E cada um vive vida que segue. Acabou. Né? Então, o relacionamento acabou. Agora eu posso sair com quem eu quiser. E eu mantive a minha honra. Mantive a minha postura. Talvez isso seja melhor para os meus filhos. Do que, ah, todo mundo traiu todo mundo. Minha família aqui era uma baita de uma peteria. Para não falar outra coisa e tal, né? Então, é um outro jeito de pensar. E eu não consigo recriminar nem quem faz uma coisa nem outra. Talvez tenha algo mais certo aí. Não sei o que vocês acham. O caminho do jardim é pouco protegido e dá para se esconder. Um chapéu de palha. Riu-Zoa. É claro. Estão preparando um banquete. Posso envenenar o leite fermentado do Khan. Deixar o exército beber o Airag. E matar os sobreviventes. Defesas fortificadas. Explosivos. Meu tio está nos guiando para um massacre. Tenho que chegar ao Airag sem ser visto. Melhor ir pelo jardim. Tenho que chegar ao Airag. O Airag é a bebida mongol. Já falei para vocês. Uma bebida de um leite fermentado. Que dizem que é ruim para caramba. Eu nunca tomei. Dizem que faz bem para o intestino. Mas que o gosto não é muito bom. Então, nesse exemplo. Eu gostaria mesmo da opinião de vocês. Tem um campo de comentários aí. Para vocês deixarem a opinião de vocês. Nesse exemplo que eu dei. Para vocês. A partir do momento. Que eu fui traído. Eu não devo mais respeito a essa pessoa. Nesse sentido. Se eu quiser sair com outra pessoa. Eu tenho esse direito. Porque eu não devo mais respeito. A essa pessoa que me traiu. Mas eu posso não fazer isso por mim. Porque a minha honra. Independe das outras pessoas. Então não é porque a pessoa agiu errado. Que eu vou agir errado. Agora tem vários jeitos de pensar. Porque eu sair com outra pessoa. Não é errado eu sair com outra pessoa. É errado a partir do momento que eu tenho um relacionamento. Aí é errado por isso. A partir do momento que eu. Que a pessoa faltou com respeito comigo. E eu não devo mais nada a ela. Qual seria o problema? Então vocês entendem que eu não consigo. Né. Punir uma atitude. Ou falar essa atitude. Talvez. Acho que a atitude de você fazer as coisas. Né. Levando a sua honra. Independente da do outro. Seja melhor. Não sei. Mas eu não consigo culpar. Quem fizer uma coisa. Ou quem fizer outra coisa. Então aqui. Eu entendo o pensamento do Lorde Timura. Que quer manter a honra. Manter a história do seu povo. E que é importante. Porque o Bushido. Ele é importante. O caminho do guerreiro. Ele é importante. Então ele traz essa paz que se teve aí. Então traz a ordem. Pelo menos. A paz. A ordem. Então é importante. É um tema aqui. Que inclusive é abordado muitas vezes no Batman. O Batman. Por exemplo. No passado ele matava. Mas ele não mata mais. E tal. E geralmente nos desenhos. Animações. Filmes. Etc. De Batman. É normalmente. Se fala de uma linha. Que você não deve cruzar. Porque você pode chegar. Em certo momento. Sendo Batman. Falar. Caraca. Esse cara merece morrer. O Coringa não merece morrer. O Coringa merece morrer. Você pode falar. Esse cara. Ele merece morrer. Mas. A partir do momento que você cruzou essa linha. E matou um. Acho que talvez para matar o segundo. O terceiro. O quarto. Seja mais fácil. E por isso que ele não quer cruzar a linha. Então no caso aqui. O Jin Sakai. Eu falei isso para vocês lá atrás. Por isso que eu sempre falo que é legal conhecer a história. Que você enxerga melhor as coisas. Lá atrás. O Jin Sakai se desviou do Bushido. Ele se desviou do caminho. E cada vez ele está se desviando mais. Cada vez ele está mais distante do Bushido. Para ele voltar. Cada vez está mais difícil. Será que. Se a gente acabar com os mongóis. Acabou o perigo dos mongóis. Será que ele não vai usar isso para outras coisas corriqueiras. Aí do. Dos acontecimentos do Japão. Então essa é a questão. Ele consegue voltar para o caminho. Porque eu posso considerar que isso é uma situação extraordinária. E que requer medidas extraordinárias. Mas tudo bem. Quando eu não tiver mais uma situação extraordinária. Será que eu não vou continuar. Com as ações extraordinárias. Não sei se vocês entendem o conflito. Bom. Eu gostaria também de abordar. Algo que eu comecei a falar no meu vídeo passado. E não deu tempo de terminar. E o pessoal sempre fica me cobrando. Do que eu começo a falar e não termino. Às vezes eu esqueço também. Eu falei para vocês da senhora Mazako. A senhora Mazako. Que tem uma relação homossexual. Tinha uma relação homossexual. Aqui na história do jogo. Preciso chegar ao banquete e envenenar as bebidas. Deixa comigo. Bom. Isso era tabu? Não era tabu no Japão? Como eu falei no meu vídeo passado. Existia essas relações. Entre mestres. Um mestre. Toda vez que eu vou falar um mestre. Samurai. Me vem o impulso de falar mestre Jedi. Não sei porquê. Então às vezes você tinha um mestre. Que tinha uma relação homossexual. Com o seu pupilo. Isso acontecia. Isso aconteceu no Japão. Isso tinha até um nome. Era chamado de Wakashudo. Wakashudo. Tudo que tem do no final é caminho. Então a gente vê muitas coisas em artes marciais. Kondo. Terminando Kondo. Taekwondo. Entre outras coisas. Então esse do é o caminho. O pessoal fala Karatedo também. Às vezes a gente encontra esse termo. Então é sempre caminho. O Wakashudo seria o caminho da juventude. Numa tradução livre. Então alguns samurais que eram homossexuais. Tinham relação homossexuais com seus pupilos. E isso tinha uma história. Que era o Wakashudo. Então ele seguia todo o caminho do seu mestre e tal. No final das contas. Se você pensar. Ele é um abuso de uma relação de poder. Então o garoto queria ser. Por que se o garoto é homossexual? Já maior. Vamos supor que ele tem mais de 18 anos. Consciente. Apesar que as idades. De você ser. O conceito de ser adulto ou não. Nessa época era outro. Mas vamos supor que ele tem mais de 18 anos e tal. Consciente. Não sei o que. E ele resolveu lá. Ele não é homossexual. Mas resolveu ter a relação lá homossexual com o seu mestre. Tem uma relação de poder que causa uma imposição. Que leva a uma questão que pode até ser considerado como estupro. Se fosse uma relação de homem e mulher. Com certeza iriam considerar estupro aí. Hoje em dia. Mas você tinha uma relação de poder. E o samurai que era homossexual usava essa relação de poder. Com o garoto que encontrava no caminho do samurai. Que encontrava no Bushido. A única maneira de ascensão social. Ele não tinha outra maneira. É tipo o pessoal que faz teste de sofá no Globo. É na Globo. Quer ser artista? Ele encontra a única maneira ali. No caso para ser artista você tem inúmeras maneiras. Mas realmente no Japão a única maneira de você ascender socialmente. Era o Bushido. Era o caminho do samurai. Então havia também uma exploração dessa relação de poder. Onde homens homossexuais exploravam. Eita nóis que droga. Não, não me viram. Eles acabavam explorando. Por essa relação de poder. Eles acabavam explorando os mais jovens. E entre aspas forçando eles a terem essas relações homossexuais. Isso no geral não é abordado. Aliás tem até textos mais progressistinhas aí que falam sobre a cultura. Ai que cultural. Que bonito e tal. Se a relação de poder. Se o uso do poder. Para você subjugar alguém. E tirar proveito. Inclusive conseguindo o sexo da pessoa. For contra um homem. Nunca tem problema. Não sei se vocês já repararam isso. O homem pode passar por tudo. Que não tem problema. Se a mesma coisa fosse feita com mulheres. Aí seria um escândalo histórico. Onde já se viu. A opressão. Do machismo. Isso e aquilo. Mas como quem era abusado sexualmente era homens. Então aí não tem problema. E quem fala sobre isso ainda fala. Ai cultural. Que bonito. Ai o acachudou. Ai meu Deus. O caminho da juventude. Que caminho da juventude é esse de você tomar pau meu filho? Eu não quero um caminho desse não. Você tá louco. De pegar um caminho desse. Como eu falei. Se é de consenso dos dois. Os dois fossem homossexuais. Azaro deles. Problema deles. Cada um faz o que quer da vida. Mas quando você usa a relação de poder. Por um ser mestre. Outro ser pupilo. Numa situação. Onde o único caminho de ascensão social. Era aquele. Aí. É um negócio bem complicado. Você vê escândalos absurdamente maiores. Por coisas muito menores. Quando é relacionado a mulheres. Mas isso. Inclusive. Há pouco. Caraca. O tamanho do javali. Que os caras estão assando ali meu. Puts grilo. Aquele. Um javali pré-histórico. Um javali daquele tamanho ali. Eu nunca tinha visto não. Deixa eu ver. Ai meu Deus do céu. Matar. Ah. Não acredito que o outro me viu. Caramba. Deixa eu ver. Ixi Maria. Todo mundo viu. Não foi o cara que me viu. Todo mundo viu. Fui detectado. Vou ter que passar por aqui de novo. No final das contas. Eu nem precisava ter matado os outros caras. Era só ter colocado. O veneno nas bebidas. Não tem problema. Vamos. Vamos tentar aí de novo. Teve um. Um problema que ficou famoso. Há um certo tempo. Não vou nem citar nomes em nada. Mas de um caso inclusive de estupro. Onde. Onde. Pessoas estavam. Achando que um estava certo. E o outro estava errado. E vice-versa e tal. E todo mundo culpando o cara. Porque não tinha provas suficientes. Né. Sobre estupro. Também. A menina. Foi provado que a menina mentiu. Em muitas coisas. Eu não sei. Sinceramente não sei. Se houve ou não houve. Não sei. Tá. Mas o garoto foi julgado ali como estuprador. E muita gente. Gente famosa. Até falando. Ah. Porque tal pessoa então que concordou. Tem que ser estuprado. E falando de vários homens que tinham que ser estuprados. Então quando você fala isso pra homem. Nunca isso aborrece ninguém. Isso nunca causa conflito com ninguém. Então eu acho curioso isso como os abusos sexuais que acontecem com homens. E é muito normal. O abuso sexual do ser humano adulto é óbvio que é mais normal com a mulher. A mulher adulta. A maior com certeza. Eu não tenho esse número. Mas com certeza. A grande maior porcentagem dos estupros de adultos é com mulheres. Se estuprar um homem adulto já é uma coisa mais complicada. É mais difícil. Né. Então a maioria dos casos claro é com mulheres. Mas na infância, enquanto criança, muitos meninos são abusados sexualmente. E muitos até. Tem até um caso famoso. Quem conta a história disso que foi abusado sexualmente é o Kid Bengala. Ele conta essa história, por exemplo. E conta e ninguém fala nada. Porque quando o homem é abusado sexualmente não tem problema. Então enquanto criança, muitos meninos são abusados sexualmente e ninguém fala disso. Talvez isso fosse uma coisa que a gente deveria repensar, né? Até quando a gente vai ficar nessa história aí de que o homem é sempre o opressor. É sempre o errado. E ele nunca é vítima de nada. Porque isso atrapalha a vida aí. Teve uma história famosa até de youtuber aí, de streamer. Que foi abusado sexualmente pela própria mãe. Ficou famosa essa história. Ninguém fala nada. Não comove ninguém. Essa espera. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. G! Cadê o Khan? Foi ao norte. Me fez ficar pra pegar a sua cabeça. Então pode vir. Não. Eu poderia ter matado você. Mas convenci o Khan a lhe dar outra chance. Ele matou o Taka! E você e os meus homens. Perdi tudo. Menos você. Podemos derrotar os mongóis juntos. Depois de tudo o que você fez! Diga que eu era seu espião. Tentando ludibriar o Khan. Vão acreditar no fantasma? Você era um bom amigo, Ryuzo. Renda-se. E responda por seus crimes. Por nós dois. Não posso. Não posso. Que? Não vai me deter, Ryuzo. O veneno. Você violou o código do seu tio. Não tive outra escolha. Nunca vou perdoar você. 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 Oh, sim. Uh-h-huh. Ah! 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 Por favor. Adeus. 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 O castelo é seu. O Khan segue ao norte. Podemos impedir... Você me desafiou. Fiz o que devia. Por eles. É assim que você quer ser lembrado? Ele nos defendeu. Espalhando medo e caos. Estamos em guerra. E você age como inimigo. Não somos assim. Só assim vamos salvar nosso povo. O Shogun vai exigir uma cabeça. Mas não tem que ser a sua. Eu sei que foi influência dela. Tio. Esqueça o fantasma. Você deve culpar ela por esse outrage. Diga que você é Jin Shimura. Servo leal ao Shogun. Meu herdeiro. Meu filho. Não sou seu filho. Sou o fantasma. E você será julgado por isso. Eu acho que o Kahn... Jin. Pelo Takai. Vai. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que você quer? Lorde Shimura pediu que trouxesse saque. É por ter ajudado a recuperar seu lar. Estou vigiando o prisioneiro. Ele não vai a lugar nenhum. Se demorou, seus amigos vão beber tudo. Não bebo nada a um seraba desde que cheguei aqui. Então você merece, senhor. Kendi, o que está fazendo? O que você acha? Vamos! Se eu fugir, não vou poder unir nosso povo contra o Khan. Nem recuperar a confiança de meu tio. Se ficar, ele fará você ser julgado pelo Shogun. As ordens já chegaram. Vá pelo povo, Lorde Sakai. Yuna. Quer ajuda? Onde ela está? Ao norte, vigiando o Khan nas terras geladas. Sua espada está com ela. Ela aguarda pelo fantasma. Me perdoe, tio. Ashima Sako, Norio e Sensei Ishikawa. Leve-os à vila de Omi. Yuna e eu abriremos passagem para vocês. Ela está em Kim, com o seu equipamento, na árvore sagrada. Seu cavalo está nos estábulos de fora. Uma serva mencionou uma cerca quebrada perto do portão. Pode fugir por lá. Vou distrair dos homens lá fora. Mas não quero estar aqui. Você fugiu. Obrigado, Kendi. É, quem tem amigo tem tudo. Apareceu o Kendi aí para me ajudar. E eu ainda tenho gente para lutar comigo. Eu tenho a senhora Mazako, Norio, Sensei Ishikawa. E a Yuna também. Então dá para fazer muita coisa ainda. Eu estava esperando que era o fim do jogo já. Pelo jeito, nós vamos ter mais um tanto de história aí. Vamos ver. Tem o pessoal falando aí. Os samurais conversando. Só para eu terminar essa história do Akashudo, que eu estava falando para vocês. O caminho da juventude. O caminho do jovem. Será que eu tenho que pular por aqui mesmo? Eu acho que sim. Porque ali não tem por onde eu passar. Você é o fantasma. Silêncio, por favor. Tem uma cerca quebrada em frente, senhor. Acho que pode fugir por lá. Obrigado. Imagina. Estamos com você. Não passei uma semana num barco só para ficar parado. Quando vamos atrás dos mongóis. Shimura está sendo cauteloso. Não culpe depois. É, e o povo aqui está do meu lado. Então, continuando. É normal pegarem essa parte da história japonesa, essa história do Akashudo, e falar que isso foi sempre assim na cultura japonesa. E não foi. Quando você teve o período do shogunato, você teve uma certa pulverização de poder por causa dos senhores feudais. Então, meio que cada um fazia a sua regra e acabou com o tempo se popularizando. Aliás, nesse período, o Akashudo nem era algo popular. Nesse período aqui do século XIII, ele foi se popularizando por causa dessa pulverização de poder. Então, você tinha homossexuais que também eram samurais e lortes. Isso foi se popularizando. Mas lá no século XIX, quando o imperador recuperou de vez o poder, isso também acabou. Então, essa tradição, entre aspas, também foi finalizada. Nobu. Lorde Sakai fugiu! Procurem por tudo! Achem ele! Devemos ajudar na busca, senhor. Alguém viu ele? Ele deve ter ido para o norte. Vocês dois, peguem os cavalos. O resto, vigiú. Como ele se soltou? Vamos nos pedir. Acha que ele vai lutar contra os seus? Achei que ele vai lutar contra os seus? Calma, seu will. Temos que ir pra quem? E uma nossa guarda. Temos que ir pra quem? 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 Temos que ir pra quem?